Aqui estamos no cadastro, motor Plexpower 1.8, olha o sistema de esquecimento, isso aqui é a água que estava antes, muito suja, correndo aqui, ele teve que fazer a troca do radiador há pouco tempo atrás, limpou mangueira, trocou selo, válvula de montagem que é nova, está funcionando normal, o aquecimento não está dando basamento, ele diz, ah, tem aquele medo, ah, vou fazer a limpeza, pode ir, vai começar a curar tudo, Isso aí é uma prevenção que tem que ser feita, mais cedo ou mais tarde você vai ter que gastar, aqui já foi ligado o eletrofenteador, já colocaram a nossa máquina aqui de hemodiálise, né, que nem falei, aquela pequenininha que a gente comprou, e ela faz a limpeza, aqui ela entra água limpa, aqui expulsa a água suja, né, para jogar no balde, vamos fazer para vocês verem aqui como é que funciona, fecha aqui, Vamos trabalhar aqui, olha aí, olha o barro que sai, né, isso aqui está tudo dentro do motor, olha a cor disso, entendeu, é um barro só, então tem que estar feito essa limpeza, Até sair, nem precisa fazer isso aí 4, 5 vezes o processo de processo, até sair água limpinha, depois que estiver tudo limpinho, né, daí vamos tirar o resultado de expansão, fazer a troca do mesmo, porque isso aqui já não clareia mais, com reservatório novo, lançar o aditivo, tem carro que usa parafru, outro usa radiex, mas de acordo com especificação, né, o Delphi, a churroleta na parefalinha Delphi, né, nós temos também aqui, mas também tem outros aditivos aí de qualidade, Não pode fazer posto qualquer aditivo, tá, tem uns que tem só clorantes, então tem que seguir um procedimento legal, olha lá, olha a sujeira que sai, né, aí, tudo isso aqui está dentro do bloco, então tem que fazer isso aí para fazer uma prevenção, ok, nós vamos seguir no campo aqui, e assim que já estiver tudo limpinho já, porque essa aqui vai repetir esse processo, 4, 5 vezes que seja, né, mas assim que já estiver tudo prontinho, nós vamos mostrar para vocês o aditivo pronto, Pronto, reservatório de expansão trocado, o tamanho do carro está redondo, e vamos seguindo, ok? Ah, as trono aí amigos, já finalizamos ela, com forte, aí ó, reservatório de expansão trocado, aditivo adicionado, bonitinha, o carro está revisado, pronto para a gente ligar para o cliente aí, beleza? Conta aí com a ajuda da JTM mecânica, vem uma máquina de atenção automotiva aqui em Campinas, e opto sempre pela prevenção, e não a correção, Faça como o nosso amigo Fabinho aqui, ó, dono dessa aça, dessa máquina aí, beleza? Faz a prevenção, com certeza de uma viagem aí confiável, e de volta, aquele abraço, até a próxima! Com certeza! E aí amigos, a importância aí de uma preventiva, né, pois o eletroinjetor aqui, ó, é da Fiorino.4 Motor Fire, olha a realização dos bicos, faz mais de dois anos, dois anos, hein, sem fazer uma limpeza no eletroinjetor, né, Hoje eu resolvi fazer uma limpeza aqui, eu vou acompanhar essa Fiorino, é a picape Strada, motor .4 Evo, já faz cerca de uns dois anos, mais ou menos, que esse cliente já deu uma firma, Então ele faz troca de óleo perfeitamente dentro dos 10.000 km, usa o 15W40, né, motor .4, motor Fire, e toda a troca de óleo, ele troca todos os filtros, filtro de combustível, né, usa combustível bom, Um ônibus no álcool, um pouco, um pouco na gasolina, mas olha aí, após dois anos, nunca foi feita a limpeza, após dois anos pra cá, todos eles equalizadinhos, não é? Esse aqui, ó, deu 37 ml, diferença, né, é pouca coisa. Agora ele resolveu fazer essa limpeza no eletroinjetor, dá pra você ver a importância de uma limpeza na prevenção, tá tudo perfeito. Agora vamos fazer isso aqui uma preventiva, pra seguir o procedimento do carro. Além da limpeza de bico ali na Fiorino, da estrada, né, vamos fazer também a limpeza no TBI, ó, com borboleta. Dois anos aí de uso, e essas borras aí em volta, né, isso aqui dificulta a leitura do, a abertura daqui da borboleta. Vamos dar sinal pro módulo, pra questão do ar, relação do ar combustível, né, vamos fazer a limpeza também, pra poder fazer a montagem, ok? Estamos aqui com a estrada finalizada, né, olha o telefone aí, se alguém estiver interessado em serviço, aqui em Campinas, próximo do Extra Moreira. Foi feita a limpeza no eletro, aqui no corpo do TBI. Os bicos e o jetor já estavam instalados, conseguimos ganhar aí a cerca de quase 10 mililitros aí por, por, se fala por minutos, né, de rotação. Ele deu lá na máquina, pra 38, né, a média dele é 34 mililitros, né, no teste. Então conseguimos reduzir isso aí, vai melhorar um pouco o consumo, o carro estabilizou, beleza? Fica essa dica aí, ó, a prevenção, esse carro tá com dois anos que estamos acompanhando esse carro, você vê, ó, vai ficar pra estrada. Ela tá com, aí ó, 192 mil, né, 193 mil em estalinho de ônibus aí, ó, original. Esse carro não foi feito, nem uma vez cabeçote, né, parte do motor, tudo original ainda, e o cliente troca de óleo, ó, cada 10 mil ele chega com até 500 km, 100, dos 10, ele troca o óleo, todos os filtros, dois anos sem fazer limpeza no jetor, como eu mostrei antes aí, perfeito, entendeu? Isso aí é uma prevenção, isso te ajuda a reduzir custo, né, tenho a certeza que você vai fazer outro, isso aqui é de uma empresa, ele não pode ficar na rua. Então, corredentário é pra 50 mil, ele troca com 45, isso aí te traz um benefício ao longo dos prazos, o tempo aí, né, um carro com 200 km, tudo original, sem aquecimento, sem nada, uso aditivo, quando chega a média aí, 50 mil ele manda fazer limpeza no sistema de arrefecimento, ok? Fica essa dica aí da JTM Mecânica de Amarca Manutenção Automotiva aqui em Campinas, procurando, precisando aí, se estiver na região de Campinas, Hortolândia, aqui em Dayatuba, tem muitos clientes que vêm também de Hortolândia, de Louveira, ok? Entra em contato, eu vou deixar na descrição aí embaixo o link, o e-mail, e tamo disposto. Até mais, aquele abraço, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!